Fica paradinha, fica... Só me pedem isso! Mulher, eu tô aqui gravando na minha casinha. Né, Vini? Fala aí. Pô, pode aqui. E hoje eu juntei todas as maquiagens que eu tenho da Vult aqui na minha casa. Na verdade, mulher, tá uma confusão. Sabe por quê? Eu tô fazendo a minha casa nova. Então tem metade de coisa no escritório, metade aqui, metade até na casa nova. Junto com os pedreiros, tudo. Dá uma loucura. E aí, mulher, o que eu pensei? Eu vou juntar algumas maquiagens que eu tenho da Vult aqui. E já que eu comecei com essa coisa no Instagram de fazer uma maquiagem só com uma marca, eu vou continuar aqui no YouTube também. Sobre publicidade, relaxa, gente. Às vezes a grande maioria fica... Ai, tá falando que é bom, que não é bom. Mas é público. Fica tranquila e confia na tia aqui. Quando for publicidade, vai ter um link aqui embaixo pra vocês, avisando, com uma escrita toda fofinha. Eu já passei um primer aqui no rosto. E agora eu vou começar usando essa base aqui, a base líquida HD alta cobertura, que é a prova d'água. Essa base sempre foi alvo de misturinha pra mim no dia a dia, mas hoje eu vou usar só ela sem misturinha. E a cor é B25, tá? Eu recebi várias dessas, eu lembro, na época quando lançaram. Então não sei se essa é exatamente a minha cor, mas foi a que eu achei aqui. Então partiu. Eu vou usar meu pincelzinho lá. E aí eu vou espalhar aqui, ó. Já sei de uma coisa da base da Vood que eu vou te falar. É sequinha no rosto. Tem a pele oleosa, pode ser bem sua amiga, viu? E, gente, comenta aqui embaixo pra mim outras marcas que vocês querem que eu faça. Quando o pincel é bom, meu amor, vale que você não vai fazer nada. É só mexer a mão, ó, que ele já faz a base inteira pra você. Aí eu vou botar a franja pra cima. E eu venho com a base, gente, até aqui, ó. Tá bem próximo da raiz mesmo. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou usar esse corretivo aqui, que é o corretivo em creme. É o 2. Esse eu nunca tinha usado, ó. Tá lisinho aqui a superfície. E aí eu vou com o dedinho mesmo. Eu já vou aplicando aqui, ó. Às vezes, se você tem só um corretivo aí e tá com problema, o corretivo é muito claro, não tá funcionando pra você, você pega um pouquinho da base, volta, dá uma misturadinha aqui. Ó, mulher, tá ficando branco? Tá ficando branco. Vale sem desespero, porque pensa que tá tudo líquido. Enquanto tá tudo líquido, tá lindo. O problema é se tivesse um pó muito branco aqui, por exemplo, você erra a tonalidade do pó e passa um muito branco. Aí seria o problema. Seria difícil você tirar. Mas como a textura aqui é toda líquida, toda cremosa, você consegue espalhar assim, voltar com o pincel, trazer um pouco da tonalidade da base pra cá. Olha a diferença do esfumado. Presta atenção, como eu falo que a maquiagem é paciência, a construção é no detalhe. Olha isso aqui, olha isso aqui. Dá pra ver na câmera a diferença? Muda muito. Então você vai construindo, ó. Tirou o efeito completamente. Até que esse tom tava muito claro pra mim. Mas o corretivo é bom e tem cobertura. Agora, mulher, pozinho da Vult, que não é novidade pra ninguém, enquanto eu uso e amo. Eu vou mesmo com uma esponjinha. E aí eu vou dando batidinhas bem aqui embaixo, ó. Eu vou dando uma palpidinha na... Nananana... Eu vou dando uma palpadinha na maquiagem dela. Ontem foi no aniversário, tava assim, ó. Eu vou dar uma chinela, dando a barata dela. Vou dar uma chinela, dando a barata dela. Toda vez que eu chego em casa... Ah, que foi isso? Ela nem sabe que eu tô gravando, né? Foi, não foi? Tá parecendo um fantasminho, um negócio estranho, mas foi. Depois que a gente já usou o 01, deixa ele de ladinho. Pega o pincelzinho de pó, K18, de preferência. Viu? O que nós vamos fazer? Eu vou pegar um pó mais escuro, vou procurar aqui na bagunça. Calma. E o quê? Continuando procurando se eu já estava. Pronto, mulher. Você pega o mais escurinho aí. Você vem com o pincelzinho fofo, K18, de preferência. E vai dando batidinhas aí em todo o seu rosto. Vai dando batidinha. Por quê? Tudo que você arrasta, amor, para em algum lugar. Já passa aqui do lado, ó. Olha como o pozinho mais claro no centro já ilumina. E o mais escuro no lateral do rosto já faz. A vez do contorno. Já vai criando, entendeu? Vai dando profundidade. Agora, mulher, é hora do contorno. A gente vai fazer uma misturinha boa aqui que vai te ajudar em várias situações. Primeiro aqui. Esse pó aqui 06, que é um pó que eu faço... Esse aqui é novinho ainda. Coitado, botou tudo ali. É muito bom. Eu gosto muito dele porque ele não deixa meu rosto cinza. Ele fica com esse tom mais quente, ao mesmo tempo marcado. Então dá profundidade mesmo. Mas por que é um pó super versátil? Porque você pode usar ele para fazer sombra também. Aí, quando você começa a facilitar essas coisas do 3 em 1, você não fica com aquela necessaire gigante. Às vezes você precisa fazer uma maquiagem de trabalho, no trânsito, entendeu? Vida mais prática. Então eu vou usar um pouquinho desse. E um pouquinho desse bronzer aqui. Que é o pó compacto Soleil Vult, ó. Tá vendo? Ele é todo de uma cor só. Tem vários desse aqui com essa mesma embalagem, que é mais claro e mais escuro. Mas esse aqui é só o bronzer. E aí eu vou vir aqui, ó. Faz sempre o biquinho de peixe, mulher, assim, ó. Te ajuda a identificar onde é que você tem que fazer o contorno, tá? Tem gente que não gosta e vai direto para o blush. Você não precisa usar blush, pode usar isso de blush se você quiser. Você que manda na tua vida e no teu rosto. Maquiagem não tem essa coisa de certo e errado, não. Acho que vale tudo que deixa harmonioso, bonito, que você tá acostumada e que você se gosta. Você se identifica, tá? Agora um pouquinho aqui na testinha. Agora eu já vou aproveitar para fazer o contorno no nariz. Vou botar meu pincelzinho redondinho aqui, ó. Às vezes acontece que o traço não vem onde você quer. Bota o pincel no lugar e ele traça lá para o lado. Não sei o que que isso acontece. Vamos arrumar. Bota o pincelzinho aqui de pó. Dá uma matizada. Vem um pouquinho mais pertinho aqui, ó. Mulher, bem vida real aqui. Deu probleminha no áudio na hora que eu tava fazendo blush. E eu falei do blush o quê? Que esse blush é maravilhoso, que você tem que ter esse blush. Esse aqui é o mosaico da Vult. Eu acho o máximo, porque tá vendo que tem várias cores aqui? Você pode usar para pegar um pincelzinho pequenininho assim, de esfumar. E aí você faz o seu côncavo e usa o rosa depois para deixar a sombra um pouquinho mais rosada. Você que manda, dá para fazer muita coisa. E o mais legal de blush, bebê, que eu tenho para te dizer, é que eu não tenho limite para blush mesmo, não. Eu vou usar esse iluminador aqui, olha, com extrato de pérola. A cor é a cor rosé. Vou usar esse pincelzinho, inclusive da Vult, também, número 17. Aí eu vou dando batidinha aqui, ó. Mulher, fiz esse olho aqui em 3, 2, 1, usando uma paletinha só que eu vou ensinar a vocês. É super versátil, por isso que eu achei que valeu a pena. Nada muito diferente do que vocês já tenham visto. Mas uma coisinha que muda, já mudou totalmente o efeito da maquiagem. Agora eu vou fazer a boca primeiro, para a gente mudar um pouco a ordem. E eu vou usar esse batom por 02, que é mais rosado. E a hora que seca na minha boca, ele fica mais nude. Agora sim, bora, mulher. Vamos fazer esse olho aqui, que parece ser uma coisa muito complicada da tua vida, mas não é, não. A primeira coisa, eu vou usar esse iluminadorzinho aqui, olha, como fixador de sombra. Então já vou dar uma palpadinha aqui e uma batidinha aqui, vou concentrar bastante esse iluminador aqui no cantinho interno. Aí eu vou pegar a sombrinha mais clarinha da paletinha, olha, já vou passar bem aqui abaixo da sobrancelha e fazer pontinho de luz aqui no cantinho interno, olha. É a misturinha dessas duas sombras, tá, gente? Agora eu vou pegar esse aqui, rosado, e vou fazer o côncavo aqui, olha. Esse pincelzinho da Vult, que é um dos meus favoritos, eu uso quase todas as minhas maquiagens e até apagou, gente. Não sei, olha, não tá escrito aqui, mas esse aqui é bem fofo. E essa paleta é a Diva. Continua aqui no esfuma-sfuma. Agora, mulher, depois de ter feito isso, o que você vai fazer? Que a gente vai usar o Cajal. Esse lápis Cajal aqui, Carbon Black, é muito pigmentado. Eu vou puxar aqui, vou fazer aqui bem rente a raiz dos cílios, olha, como se fosse um delineador mesmo. Eu confundo isso, eu erro isso desde quando eu tenho um seguidor aqui. Ele fala delineado, eu falo delineador. Impressionante, como se fosse uma pessoa que gosta disso, estima no erro. Deixa mais fininho aqui e vai deixando mais grossinho aqui no final. Vou fazer assim, olha. Como se fosse um leve delineado, olha, tá vendo? Olha lá, vai ficar um delineado gatinho. Aí eu vou pegar esse pincelzinho aqui deles, que é muito bom. É o número 14, esse aqui, ó. E vou esfumar, 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 ó. Só um pouquinho assim. Aí eu já vou parar. Vou fazer a mesma coisa, só que vou pegar essa sombrinha marrom aqui da paletinha Diva, ó. Essa aqui. Eu vou esfumando em cima desse traço. Tá vendo, gente? Aí a gente já cria esse formato gateado, ó. Já vai pigmentando aqui, já vai puxando. E vai ficando um gatinho mais grosso. Antes eu vou voltar com esse pincelzinho aqui, ó. Pra dar uma leve juntadinha. Um adinho e um rosado. E aí, mulher, eu vou usar a canetinha delineadora, que eu tô muito acostumada a usar. Só que essa daqui, ela tem double effect. Porque ela é achatadinha, assim, ó. Vocês conseguem ver que é diferente? Aí eu vou encostar bem, gente, a raiz dos cílios. Não é pra ficar na mesma grossura do lápis, que tá esfumado. E é pra dar justa essa sensação de duas planetas, olha. Dois esfumados, ó. Agora, só o marrom. Passa aqui, ó. A gente vai pegar o cajal. Vai arrasar aqui na raiz dos cílios. E agora eu vou usar essa máscara aqui, que é a Super Lashes. Várias que já me seguem no Instagram. Se a gente não me segue, aproveita, Marisa Ad. Deve ter visto eu usando no dia a dia. Isso estorge quando eu faço as minhas maquiagens. E agora, mulher, eu vou usar uns cílios postiços. Esse aqui é da Ardell. Eu compro sempre quando eu viajo. Ele deixa o olho preenchido. Parece natural, mas ele é tipo cílios duplo. Já volto com ele colado. Mulher, vamos acabar esse vídeo, então? Tá cansada de mim? Eu tô muito me esforçando pra conseguir fazer vídeo completo pra vocês. Eu sei que às vezes o tempo fica muito longo. Por isso que a gente tem que cortar um pouco as informações. Fica mais batidão, mais corrido. Mas no ritmo da batida, querendo ser... É, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu adoro muito os produtos da Vult. Acho que a grande maioria de vocês sabem que estão acostumadas aí no meu dia a dia. A ficarem aqui comigo. Principalmente nos stories, né? Que eu mostro bastante. E realmente tudo tem bastante cobertura, entrega super bem. E eu não tenho nada pra falar dessas maquiagens, desses produtos que eu usei aqui que me incomode. Aí se eu for testando tudo de novo que eu for usando e que vocês forem me pedindo, eu prometo dando feedback real pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham gostado, se inspirado nessa maquiagem. Se você gostou desse vídeo, não esquece do joinha que é muito importante pra mim. Compartilha esse vídeo com a sua amiga do trabalho, com a sua tia, com a sua avó, com a sua mãe, primo, amante, marido, o que você quiser, que vai me ajudar muito. E é isso, se inscreva no canal também, que é muito importante pra mim. Um beijo no fundo do seu coração, mulher, e até o próximo vídeo. Tchau!